O Congresso Nacional se reúne hoje para votar um projeto conjunto da cúpula do Senado e da Câmara, que agora vai propor manter o pagamento das verbas das emendas de relator. Para falar sobre isso, vamos direto para Brasília com Paola Cuenca. Paola, seja muito bem-vinda aqui ao Headline News. Bom dia. Marcelo Castro enviou esse texto, protocolou mais ou menos por volta de umas 9h30, 10h da manhã. O que diz esse novo texto? Olha, a proposta fica cumprindo aquilo que já foi ordenado pelo Supremo Tribunal Federal, de que essas emendas de relator precisam ter mais transparência. Porque eu vou lembrar que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, já havia se concedido uma liminar que foi referendada pelos outros ministros do STF, impedindo a execução das emendas de relator durante esse ano, para que se fosse dada maior transparência a esse processo. É porque essas emendas de relator, elas ficam sempre sendo atribuídas ao relator geral do orçamento da União. Diferente de emendas que podem ser dadas a cada parlamentar, que fica ali especificado quem foi a pessoa que solicitou o uso dessas verbas da União. E agora o objetivo é fazer com que essas emendas do relator geral constam ali as informações de qual foi o membro do poder executivo ou organização, ou então um parlamentar que fez a solicitação para que essas emendas sejam então liberadas. Ou seja, se um parlamentar solicitar ao relator geral que ele quer uma verba de, por exemplo, 5 milhões de reais a ser utilizado pela prefeitura de um município, na compra de algum tipo de equipamento, todas essas informações elas precisam estar declaradas e elas vão ser monitoradas por uma comissão mista de orçamento ali no Congresso Nacional e sempre publicizadas, sempre colocadas disponíveis online para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. A sessão do Congresso que começa a analisar esse projeto vai ter primeiro a sessão dos deputados, às duas horas da tarde e depois, a partir das quatro horas da tarde, são os senadores que analisam esse tema. Existe essa separação desde o início da pandemia da Covid-19 para evitar a aglomeração de todos os parlamentares em uma única casa. E olha, 12 emendas já foram protocoladas para que sejam analisadas nesse texto algumas mudanças. Existem emendas que são substitutivas, que vão substituir esse texto que já foi colocado e existem outras que pretendem dar alguns aperfeiçoamentos. As emendas vão tratar, por exemplo, da divisão equalitária dessas verbas para estar previsto ali no regimento do Congresso Nacional, que esses recursos devem ser distribuídos de uma forma equalitária entre partidos, entre regiões do país. Também existem emendas pedindo limites financeiros, ou seja, que esse uso das emendas de relator fique tendo um teto a cada vez que se faz um orçamento. Porque a gente tem que lembrar que nos últimos anos a verba destinada para as emendas de relator foram crescendo bastante, inclusive no orçamento de 2021. A proposta que foi aprovada pelo Congresso era de que essas emendas tivessem cerca de 29 bilhões de reais. O Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, teve que inclusive cortar cerca de 10 bilhões de reais porque faltava recursos em outras partes necessárias para o Poder Executivo. Existem essas emendas, então, pedindo alguns limites financeiros e ainda emendas que já determinem quais são os programas sociais que vão poder receber esses recursos a serem liberados pelo relator geral do orçamento. A discussão promete ser também acalorada para fazer o fechamento desse texto. Lembrando que por mais que esse texto vai cumprir uma parte da decisão da ministra Rosa Weber, em ato que foi publicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em uma petição enviada à ministra Rosa Weber, do STF, ele já deixará claro que essa transparência a respeito de quem solicitou o uso das emendas de relator dos anos de 2020 e 2021. Até agora, essa informação não poderá ser publicada porque não existia um controle a respeito disso.